Oi, oi pessoal! Olha, chegou mais uma caixa aqui, ó, da Maravilhas da Terra, tá bom? Quem não é cadastrado ainda e quiser se tornar, né, é um consultor Maravilhas da Terra, fazer parte da empresa, vou deixar o link aí de cadastro, tá bom? E quem quiser comprar também, tá, o chá, vou deixar o cadastro, o link, né, vou deixar o link para cadastro e o link para quem quiser comprar no meu escritório virtual. Tá bom? Ó, vieram, então, eu pedi 20 SB, aqui ó, 20 SB, pedi 10 linfa-chá, aqui, 10 linfa-chá, e veio 4 isbelte-chá, aí veio 2 SB, que foi um cupom que eles estavam me devendo, né, do outro produto que estava em falta, e 3 linfa-chá, que foi também o cupom que eles estavam, né, me devendo. Aqui deu 475,90, né, o valor da nota, mas nesse pedido aqui eu paguei, se eu não me engano, 450 reais. Nesse pedido eu não paguei frete, estava uma promoção muito boa, estava uma promoção no valor dos produtos, né, que os produtos estavam saindo, o chá estava saindo muito em conta, e ainda estava com frete grátis, então, quis aproveitar. Por isso que o SB eu peguei 20 unidades, tá bom? Então, aí aqui a notinha, né, e aqui, ó, está lacrada a caixa, tá, olha a bagunça aqui, gente, de tanta caixa. Tenho que dar uma organização nisso. Então, aqui eu vou abrir junto com vocês para a gente estar conferindo. Essa caixinha acabou de chegar, ela está um pouquinho atrasada, né, as entregas da Maravilha da Terra, ela é, atrasa, né, porque é muito pedido, então ela está um pouquinho atrasada, mas, enfim, ó, caixinha aberta. Gente, olha isso. Quanto chá, meu Deus do céu, ó, veio uns panfletos aqui, né, Vieram uns panfletos, dois igual. E aqui está os meus chás, o super chá. Vamos contar junto, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, ó, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, e com mais de dois aqui, vinte e dois, né, que é vinte, que eu comprei, e dois que já era de um cupom que eles estavam me devendo, eles me mandaram aqui, ó, vinte e dois, tá? pessoal, é, esses produtos aqui dá pra ganhar bastante, a única coisa, assim, é porque demora um pouco pra chegar, mas, assim, você tem uma porcentagem bem boa, bem legal neles, porque eles têm também a Black Wink, se eu não me engano, que é no começo do mês, do dia primeiro até o dia três, o dia sete, é, enquanto eles prolongam lá, até, às vezes, eles prolongam até o dia sete, então, dá pra você pegar, a, com, em, em um valor bem em conta, porque valor pra gente consultor é vinte reais, tá? O valor de consultor é vinte reais, e você passa pro seu cliente a quarenta reais, então, assim, quando é Black Wink, sempre tem o Black Wink no começo do mês, e o chá chega a sair menos de vinte reais, então, dá pra você lucrar bem, né, se você tiver uma boa saída aí, né, se tiver bastante cliente, dá pra você, e é um retorno muito rápido, se você tiver cliente, porque é tudo à vista, né, eu vendo tudo à vista, tá bom? Então, aqui, ó, vamos contar o Linfa Chá, que são dez, né, que eu peguei, e mais três do cupom, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, aqui, ó, né, com mais três do cupom, então, ó, doze, e treze, tá bom? E o Sbelt Chá é o que menos, assim, vende, mas não vende tanto, igual o SB e o Linfa Chá, né, porque o SB é a primeira fase, né, e o Linfa Chá é a segunda, e o Sbelt Chá, como ele é a terceira fase do protocolo, então, ele demora um pouquinho mais pra sair, então, aí, eu peguei um, dois, três e quatro, quatro, peguei quatro, porque eu ainda tenho, acho que cinco no outro pedido, tá bom? Peguei pouco desse, mas, assim, é uma coisa que tem uma boa saída, pelo menos aqui, pra mim, tem uma boa saída, e é uma coisa que dá um retorno, assim, é, o único defeito é porque demora, realmente, pra entrega, mas, assim, dá um retorno rápido, porque eu vendo tudo à vista, meu, é, eu não vendo friado, tá bom? Eu vendo tudo à vista, o chá é à vista, ou no cartão, tá bom? Então, é isso, pessoal, vou deixar o link aí de cadastro, e vou deixar também o link, de, da minha loja online, pra quem quiser adquirir, tá bom? Não quer se tornar um consultor, e quiser adquirir, é, o chá vai tá lá na minha loja online, por quarenta reais, se eu não me engano, porque é o valor dele, pra, pra, para cliente, tá bom? Deixa um joinha aí, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou tá respondendo vocês, e, se inscreve no canal, tá bom? Tchau, tchau, fica todo mundo com Deus.